Ai gente, aqui é o Alan Com o Caio Pode falar o nome Rodrigo? Rodrigo Cordeiro Cordeiro? É a proposital, porque ele é o Thor Ele é o Cordeiro Aqui é o Luan, sou do Escape Time Estamos no Escape Time Acabando de jogar a sala de jogos Jogos Mortais Jogos Mortais O pessoal é horrível mesmo Fala um pouquinho como funciona a sala e como funciona o Escape Time Então galera Pra quem não conhece o Escape Time Ou não conhece jogos escape É bem simples Na verdade vocês entram numa sala toda tematizada Com um grupo de amigos Vocês juntos tem que trabalhar Pra fugir da sala Respeitando todos os enigmas Pra fugir dessa sala É bem legal E bem difícil Isso, e aqui nós temos além dos Jogos Mortais Ainda tem o Detetive Então a gente tem parceria com a Estrela A gente tem a sala do Detetive Tem parceria com a Fox Tem a sala da Fox Que é do Hashtag Sala da Fox É do grupo da série Muito legal Também temos parceria com a Ubisoft A gente mudou a sala do Assassin's Creed Super bacana também Super bem inventado Temos Alcatraz Aqui nós temos Temos Kory com os Pés do Oriente Z-Virus Temos uma Pocket Chamada Caustrofobia Que é um jogo que fala dentro de um elevador Fora várias outras coisas que a gente tem aqui na casa Como o Fliperama Temos o Tower também Jogos de Escape, VR Bem legal Aqui tem bastante coisa gente O ambiente é super agradável O pessoal tem um tratamento assim Meu Dez esquerdo Tá ali ó E aí Caio Vocês o que vocês acharam? Cara, vocês acharam Sensacional Essa sala é bem legal Toda da sala Fiquei curioso com aquilo De Alcatraz Gostei bastante Quebra bastante a cabeça Os efeitos são legais As ideias de como Resultou as propérias É bem interessante mesmo Eu não esperava tanto assim Estou bem feliz assim Com a experiência É realmente A sensação Uma sala É muito real assim Cada passo que você dá Te dá aquele Aquele frio da espinha Tu diz a força Pra quebrar tudo O seu da sua inteligência não é muito A minha praia Mas foi bem legal Tem um estressezinho Realmente não saiu bem Na parte dele Isso não é A gente tem um estresse Entre a gente Essa parte de agir em grupo Acho que é o principal Assim, muito interessante Se tivéssemos feito Talvez No Equipes Talvez tivéssemos Mais rápido Isso é muito Muito legal Vocês acham que por exemplo Eu não assisti Os jogos mortais É o quê? Vocês acham que isso impede Ou dá uma Tem referências Mais Parece que essa história É mais original Assim Criada Por esse tempo Não é baseada em muitos filmes Não tem necessidade de assistir o filme É? Não Parece que essa história São só lembranças Assim Você consegue pegar as referências Quem assistiu Consegue ver as referências Existe Bastante referência Mas não necessariamente Não precisa ter assistido Para conseguir fugir da sala Para quem assistiu Parece que você está Realmente Realmente Está sem essa parada Que está tão ferrado Com isso Qual o trabalho que vocês tem Em cima disso Com o pessoal Por exemplo Eu não assisti Mas eu consegui entender a sala Gostei Está toda aquela preocupação Eu fiquei tenso Como que isso funciona Esse preparativo de vocês Cara Qual a pesquisa A gente tem que Uma boa pesquisa Com relação ao tema A gente tem que ver Quais vão ser os puzzles Que serão usados É um trabalho Bem demorado O tempo ele varia bastante Depende se Se o tema for mudar De uma sala For mudar Para um tema próximo De um ambiente For parecido com o que já está Aí demora menos Obviamente Mas assim Geralmente É um tempo Um pouquinho maior Que dois meses Para render uma sala Kudos legal Legal Gente é isso Toma aqui um escape time Olha vale a pena Putz Muito gostoso Já tinha conhecido Obrigado Já tinha visto Já do Assassin's Creed Já quando ele saiu Muito muito bom mesmo Ali no pocket Ainda tem o trunk Sim Temos o trunk Temos a ambulância Temos o Brukutu Que é um trunk Onde vocês vão estar Depois de aguardar Nos próximos eventos Cara O próximo que a gente vai estar Vai ser a Kugiko Esperemos lá Esperando vocês Qual que é a sala Não pode falar Eu posso falar Ou é porque eu não sei E a banda Triscor O que vai fazer Nas próximas agora? Então Deixa eu ver Nós temos um planejamento Hoje um vídeo Bem interessante aí Batman É Batman É A gente está de Marvel Mas a real é essa A gente tem alguns shows por aí E talvez né Alguma coisa na Comic Con Experience É isso Como é que a gente faz Para entrar em contato Com o pessoal aqui no Escape Time? Galera Só coloca lá www.escapetime.com.br Você já vai entrar no site Vai ver todas as salas Que a gente tem A oferecer para vocês Fora Opções de corporativa E também para empresas É Liga aqui Ou marca já a sua sala Pelo site mesmo E vem jogar aqui com a gente Quem manda no Discord? É Facebook.com.br Triscorband Instagram É Arroba Triscor Você encontra a gente lá Busca O canal de Youtube A gente não tem um canal próprio Então é youtube.com.br Caio da porta Você acha algumas partes dos vídeos Ah E youtube.com.br Rodrigo Cordeiro Ah Vocês encontram a gente No show No Dirigam o Trague aqui Dia 25 De Novembro E Da Estúdio Geek Dia 1 de Dezembro E Vocês assistem Da Comic Con Experience O pessoal vai estar por lá também Estaremos por lá Beleza Gente, brigadão Vocês escutaram o grito aí Alguém morreu Isso O brigado acontece direto Galera Putz É, dá para sair uns pedaços Ainda meio que inteiros Ainda O que foi da perna? Não Eu não sei Eu tenho sangue Para comprar Gente, brigadão E até a próxima Valeu pessoal Obrigado Tchau 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 Tchau